Música Desconfirma Balong, Lore Granada e a manifestação. Acesse polo russo primeiro-ministro, Hatur do Factos. Foi na LES Aliança Mobeira Nacional, a mutu com o Universitário Sira, halo, manifestação contra a política, só essa carreta, o laptop phone, ba, deputado Sira, neve o Parlamento Nacional, traça a caratina em Lima. Manifestação, HAHU IHNB, Parlamento Nacional, debate, o Orçamento Geral, Riung Rua, Ruan Luricinto, Lunian. No momento, primeiro-ministro, Liuz e Serviços, Kreta Sira, informa kata manifestante Sira, Loremos, Granada. Hareba questão, associação ex-prisioneiros Timor-Leste, HUSUBA primeiro-ministro, Hatur do Factos, Laos, Koliedet. Nós temos uma boa contesta, porque é caro Lima, tudo mais, né? Mas olha, a gente tem uma boa contesta, que é algo que há. Nós temos uma boa contesta. Mas, no caso, algo mais é caro. Então, nós temos uma boa contesta. Onde estão mais caro. Mas tem uma boa contesta. Onde está aqui, a gente tem uma boa contesta. Não tem uma boa contesta. A gente tem uma boa contesta. Então eu tenho certeza que o corpo, qualificado na cada vez que o corpo, e a causa da graça. Eu tenho certeza que o corpo foi repousso. Mas ele tem certeza que o corpo não foi repousado. Se quer dizer, pronto, cárcere, tem que ser, a tua deveria ser na república.